E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Cortes da live que eu fiz lá naquela plataforma que é a Maneira Pra Live, junto com Romulo Marques e Eduardo Felipe, onde nós falamos sobre pirataria no hobby. É bem provável que seja sempre aos domingos, ali no final da tarde pra noite. Então vai lá na plataforma roxinha, clica pra seguir o Aftermath e pra receber notificações pra saber quando a gente estiver ao vivo. Mas antes de ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte, essa é a última semana pra você poder votar no Aftermath e no Prêmio Ludopedia. Nós estamos participando em duas categorias. Mídia audiovisual, que representa o YouTube e a plataforma roxinha, onde a gente faz live todo dia. Quem é que quer conteúdo sobre o jogo do tabuleiro que faz live todo dia? A gente fala sobre isso lá. E de mídia digital, que é o nosso Instagram, que também tem conteúdo diário, tem stories. Tô sempre batendo papo com a galera lá. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá e procura, porque é conteúdo diário, de alta qualidade. Então se você puder, clica no link aí embaixo, vota no Aftermath que fortalece a gente absurdamente. E lembrando que a gente tem um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E no final do mês tem sempre sorteio pra quem é apoiador. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que tem um rooftop maneiríssimo no centro do Rio de Janeiro. Que pena que a gente não pode ir lá na situação que a gente se encontra no mundo hoje, mas eu não vejo a hora de estar vacinado e poder curtir aquele visual e jogar um jogo de tabuleiro com meus amigos. Mas é uma loja online também. Você pode ir no site deles, que tá na descrição desse vídeo, comprar o seu jogo que eles despacham pra todo o Brasil. A Turnos, que faz essa camisa irada que eu tô usando aqui. A bolsa que eu sorteio mensalmente pros apoiadores que carregam seu jogo com segurança. Porta-dado de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorila 3D, que tá sempre lá frente, na vanguarda, imprimindo componentes bonitões pra deixar seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e já compartilha no teu grupo do WhatsApp com teus amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. Agora, eu quero começar com o Edu Felipe agora, porque eu acho que tu vai poder falar sobre isso maneiro. Porque eu não sei se é você que já fez, mas a gente tem uma história de vários amigos que já fizeram. Homemade é pirataria? Então, cara. É aquela parada. No tempo em que a gente começou a jogar, a gente não tinha acesso. Isso aí, né? O famoso quando tudo era mato, né? A gente não tinha acesso. E é a velha história lá dos sapateiros de Catan do Kaká, né? Isso, sapateiros. Era difícil de arrumar, o cara pega e faz. Sim. Eu acho assim, hoje, o Homemade, cara, se tu pega os arquivos pra fazer de um jogo que vende comercialmente, cara, é tipo assim, a gente tu pega ali, eu vou pegar um caso que foi o que trouxe a discussão pra gente, né? Que surgiu os arquivos, por exemplo, de um Space Cantina, cara. É um jogo acessível ainda. Tu vai gastar uma grana pra fazer o Homemade do jogo que você pode chegar lá e comprar. Entendeu? Então, assim, compra o jogo. Você vai estar fortalecendo a indústria. É. Eu tô muito nessa vibe também. Por quê? Porque eu sou um jogador de um Hammer 40K na década de 90. Numa época que a gente só podia comprar coisa na gringa por ordem de pagamento internacional. Você tinha que ir no Banco do Brasil, fazer o pagamento, pagar a taxa de imposto lá de 60%. Sacou? Aí ia uma notificação do Banco do Brasil pro banco do cara, ou eu podia enviar um fax com comprovante da parada pro cara... Galera. O fax era uma paradinha que ficava na linha de telefone que tu botava, era tipo uma Xerox. Xerox era uma parada que fazia fotocópia de coisas e tal. Que é o primeiro livro de RPG de todo mundo. O primeiro livro de RPG de todo mundo foi uma Xerox, Brian. E isso é outro ponto que eu quero entrar também. O primeiro livro de RPG de qualquer cara com 35 mais anos foi uma Xerox pirateada, Brian. É isso, cara. Exatamente. É isso. Então... É o acesso, cara. É. Aí a gente tinha um fórum chamado Homehammer Brasil que era no Fórum Now. Isso na década de 90, 96, 97, por aí. Na época que o clube de regata Vasco da Gama tinha um time de futebol. E aí a gente... Aí um amigo meu de São Paulo... Um cara... Apareceu um cara de São Paulo no fórum. E ele virou e falou... Gente, sabe o que eu fiz aqui? Deu certo? O que foi? Eu comprei um livro baratinho, botei dólar dentro e enviei pra loja. O cara fez isso. O cara comprou o dólar aqui, botou dentro de um livro, empacotou e mandou como presente pro dono da loja nos Estados Unidos. Aí o cara abriu, pegou o dólar, ele embaralou pra loja e falou... Foi a maneira que ele usou de burlar o pagamento do cheque da Ordem Internacional no Banco do Brasil, cara. O nome disso é Evasão de Divisa. Anota isso aí, chat. O nome disso é Evasão de Divisa. Aí depois a gente começou a ter... Vocês estão falando de crimes? Vocês estão falando de crimes? Vamos falar de todos os crimes agora. Então, eu... Cara, até hoje eu não me esqueço. Eu comecei a trabalhar, aí abri uma conta num antigo Banco Real. Aí eu virei pro cara e falei... Pô, esse cartão de cartão internacional... Aí o cara riu na minha cara. Ele, cara, tu é estagiário, cara. Tu acabou de abrir uma conta. Tu quer cartão internacional pra quê? O gerente mandou ir. E o gerente, ele era marido da minha chefe, que era a dona da empresa que eu trabalhava. Aí o cara falou... Pô, tu quer cartão internacional pra quê, cara? Tu ganha 300 reais por mês. Aí, pô, porque eu compro umas... E 300 reais por mês dava pra comprar pra dona gringa, só pra você ter uma noção. Eu comprava um orhammer. Dá, mandava. Aí veio o segundo passo do orhammer. Nem sei se eu posso falar isso, mas agora vai. Porque eu posso falar porque o meu exército hoje não é mais assim. No exército de Necrons, eu comprei tudo na moral. Mas o primeiro exército de Necrons que eu tive, que era da primeira edição das peças de Necron, foi tudo pirata, cara. Por que que a gente fazia naquela época? A gente não tinha como pagar 12 dólares numa pecinha, num HQ. A gente comprava um e a gente tinha duas pessoas no Rio de Janeiro que copiavam uma. Uma dessas pessoas, vocês conhecem, não conhecem diretamente, tá? Há uma pessoa de distância de vocês. A gente conhece uma pessoa que é muito amigo dessa pessoa que compra. E depois eu boto isso no almoço lúdico lá pra vocês quem é. Sacou? Era um cara até que... O cara até frequentava a Castelo das Peças e tal. Mas ele não gostava muito de mim, não, porque eu tive um rococó com ele pra variar. Mas tinha um outro cara, mas tinha um outro cara, mas tinha um outro cara que era muito brother nosso, que a gente chamava que era o Contato de Niterói. O cara morava, maluco, lá em Piratininga. Ou seja, Piratininga é longe hoje, mas é tudo asfaltado pra tu chegar lá. Naquela época, eu e o João, que tu conhece, é do Felipe, o João lá do Homem e da Coretacá, brother nosso, a gente saía do Engenho Novo na casa dele num golzinho verde que ele tinha e ia em Piratininga pra pegar as paradas. Então o que a gente fazia? A gente trazia uma peça, a gente sentia muito malvado, muito, muito, muito porra, máfio. Tanto que o nosso nome era Máfia O'Hammer o nome do nosso grupo. A gente levava, a gente comprava uma peça na gringa que levava, você hoje reclama que leva dois meses, três meses pra chegar? Naquela época, vinha no container do navio, meu copado. Então era seis meses pra chegar uma peça de O'Hammer. Aí, tu comprava uma, levava, o cara tirava um molde e fazia mais pra gente. isso eu fiz até 2002, não vou negar. A gente tinha que fazer isso. Porque a gente não tinha no Brasil essa porra, a gente não tinha como comprar. A gente não tinha... você não conseguiu dor. É, a gente... Exatamente. A gente não tinha... Isso, a gente não tinha como chegar no produto. Você tem noção do que ia fazer? Cara, sem sacanagem, vocês não vão... Quem não fez não vai saber o perrengue que era fazer uma ordem de compra internacional. E você com 18 anos... Eu era menor, eu acho que eu devia... Não, se bem, eu já tinha mais de 18 anos, sacou? Então eu já era mais safo, já ia banco sozinho. Sacou? Porra, nós já tinha mais de 18 anos. Pô, eu sei num banco. Eu sei falar no banco. Você vai fazer uma ordem internacional de pagamento. Caraca, maluco, aí cheguei lá, a mulher me deu um papel gigante, preenchi a parada, botei os valores, ela converteu, eu paguei em dinheiro isso, pra comprar duas miniaturas. Beleza. Então, é mais uma vez... Não fala que o negócio é a natureza encontra o seu caminho? Exatamente, a natureza encontra o seu caminho. A gente, pra querer jogar, a gente tem que fazer isso. Por isso que eu tava, por isso que eu nunca vou reclamar de entrar numa loja e ver uma loja cheia de jogo em português pra comprar. Eu nunca vou reclamar disso. Porque isso pra mim é um sonho de 20 anos. Porque na década de 90, a gente entrava numa alfarrabista, a gente entrava numa bárbara de magia, até tinha um hammer, mas era uma caixa e custava uma fortuna e vendeu cabelo. A primeira vez que eu vi uma partida de um hammer foi na alfarrabista da Tijuca. Aqui do lado. É, perto da tua casa, sacou com ela? Mas aí, cabava essa parada, você não tinha mais o que fazer. Todo mundo que começou a jogar RPG no Rio de Janeiro na década de 90, 80, 90, sabia que era Xerox do Sétimo Andar da Engenharia da UERJ que tinha a cópia do D&D. Aí eu, eu aqui no Mayer, aí eu era menor de idade, peguei o 455 com, sei lá, 15 anos, 13 anos, 15 anos, peguei o 455, descei na porta da UERJ, fui no Sétimo Andar, achei sensacional, caralho, tô entrando na universidade de chinelo, bermuda e camisa pra comprar um livro de RPG. Eu virava e falava, porra, eu sei chegar na UERJ, com 15 anos de idade, fui lá na UERJ, lá na faculdade de engenharia, tirava onda, fui lá pra pegar, comprar a Xerox do D&D. Era uma parada que nós, brasileiros, sul-americanos, tínhamos que fazer pra poder ter a parada. Tinha a pasta de cálculo 1, cálculo 1, cálculo 2, de D&D, já tava lá pronta a Xerox, pegava e saia foda. O meu RPG da geração Xerox foi o Guns. É, também, mas tinha anos. E é engraçado porque naquela época a Devir que lançava no Brasil, não sei se vocês lembram que os livros do Guns eram maiores do que uma folha 4. É sempre aquela coisa tipo, caralho, vocês vão piratear, mas eu não vou dar 100% mole, não. Então tinha que ter alguém pra poder chegar, calibrar a máquina, fazer a redução pra poder cabelo. Eles faziam de propósito os livros um pouco maiores pra ser mais difícil de você encaixar aquilo ali. Mas sempre tinha um porno que topava o trabalho e a partir feita a primeira cópia ia embora. porque o cara da Xerox jogava também, caralho. Ele precisava daquela parada. Exatamente. Que era, gente, tudo fodido de subúrbios, num trampinho ali na oeste. Então é por isso que eu tento sempre não moralizar a questão daquela paria. Ou do... É. O consumo encontra o seu capim. Tem que entender que você tem toda uma influência em torno daquilo ali. Então, por exemplo, a minha opinião sobre o Homemade, que é o nosso tópico daqui, é a sua necessidade de ter algo que você não consegue ter. Não é acessível. O que eu acho maluquice, maluquice, é um cara comprar um arquivo, por exemplo, do Space Campina. Pelo que eu vi, os caras estavam pagando tipo 60, 70 reais nesse negócio. Aí tu recebe. O cara compra aquela porra, parece que ele não tá sabendo o quanto ele vai ter que gastar de papel, de papel de qualidade. fica sendo em meio de cagado. Cara, se o maluco chega e compra aquela porra, imprime de qualquer jeito, vai jogar de qualquer jeito, não vai funcionar. Cara, pra mim, isso é uma situação tão constrangedora que eu não consigo nem culpar o cara. O cara tá com um déficit cognitivo tão bizarro aí que isso pra ele tá sendo uma experiência boa, cara. O trabalho pra fazer isso não compensa, cara. O trabalho pra fazer isso não compensa. E pra fazer direito é caro. Sim. É caro. Eu já fiz quando eu tipei muito jogo, eu fiz homemade. Sabe? Você gasta de tinta de impressora, de papel, comprar um papel bom, uma colinha direita pra poder colar pra não ficar enrugado, pra cortar direito, se dá errado, você tem que fazer de novo. Sabe? É trabalhoso. É trabalhoso. Você investe dinheiro comprando os arquivos, comprando o que você precisa pra poder executar os arquivos e você tem tempo e não há pouco. Cara, com certeza conta disso. Sim. Você compra duas, três vezes. Exatamente. Então, pra mim... Economicamente não faz sentido. É uma pouquinho. Não faz sentido você fazer um homemade de algo que você pode ter. Exatamente. E que você vai precisar comprar por um preço mais barato. A não ser que seja artesanato. Teu, tu vai estar fazendo isso pra não pirar. A psicóloga manda tu fazer, sacou? Só se for isso. Pô, e isso é uma coisa que eu compreendo muito. Por exemplo, sei lá, um amigo nosso aqui do Rio tem uma... Antes de ter o relançamento, eu acho que vai relançar agora o board game original do Duna. Né? Por causa do que eu... Isso é maravilhoso. É. Não, por exemplo, eu tava assim, pô, pô, o Eric... Ele tem o Duna, realmente. É um artesão de miniatura, um artesão de sinais. Level 20 de artesão ele, Profession. Pô, o maluco é pica das galáxias. O cara, ele começou a se interessar por esse craft, né? Fazendo o maluco mesmo. Ele fez os crafts, ele fez o que ele fez. O que ele faz é tirataria. Eu nunca vou... Assim, é, por isso que eu não moralizo porque eu tenho que usar o termo errado. Porque ele faz a tirataria. Sim. Só que, cara, eu não consigo moralizar aquilo ali e falar, ah, você está errado. Porque nem toda tirataria é errada. Errada é o que esse puta que tá vendendo o rio. Sim. Porque esse cara tá ganhando dinheiro em cima de um impulso de compra de... Desculpa, de um otário que vai... O cara vai comprar aquele PDF pra ganhar R$65 e nunca vai fazer. Ou seja, jogou R$65 porque ele não faz nada com aquele PDF. Sim. Ou seja, ele tá comprando uma coisa que não faz nada. Não faz nada. Ele não faz nada. É diferente de você que vai tirar um livro de RPG. Você chega lá e fala, você consola um livro de RPG PDF. Isso é um outro poder que a gente pode conversar também. Também tem opiniões sobre isso. Mas o cara vender um arquivo PDF de jogo de tabuleiro, o cara tá se aproveitando do impulso de compra de um indivíduo que deseja uma mercadoria com conta valia R$60 e mete no carrinho de compra. E eu acho que esses caras são irrelevantes. Isso. Eu acho que esses caras que não vendem é porra nenhuma. Sim. Cara, e quem compra? Puta que pariu. Cara, pra mim não faz o menor sentido comprar. Não faz o menor sentido comprar. Cara,